Olha só o que você vai aprender no vídeo de hoje aqui no canal Leonardo Amorir. Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Leonardo Amorir. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo mesmo. Te recebo aqui de braços abertos. Eu sou o Leo, empreendedor digital, trabalho com o YouTube já tem 4 anos, parece muito, né? Falei assim, parece muito, 4 anos trabalhando aqui com o YouTube, trazendo conteúdo de marketing digital da melhor qualidade para você, para te ajudar a trabalhar de casa, ganhando dinheiro online, criando sites, através de vídeos, enfim. Meu conteúdo vai te ajudar muito, então clica no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo para você se inscrever e não perder, não desperdiçar a oportunidade de consumir este conteúdo gratuito que eu faço para você aqui. E hoje a gente vai criar na telinha do computador, a gente vai criar um formulário multi-etapas, onde conforme você viu aqui, você tem diversos passos até chegar no botão de enviar. E isso a gente faz com muita facilidade graças a um plugin chamado Elementor. Chega de enrolação e vamos para a tela. Beleza. Como criar então um formulário do Elementor multi-etapa? Um formulário como esse aqui que você está vendo, onde você digita, clica no botão e ele vai para a etapa 2, clica no botão e ele vai para a etapa 3 e aí você envia. Esse aqui é um formulário bem dinâmico, bem legal e bem bonito. É o que a gente vai fazer aqui agora. Inclusive, dá o seu like aí se você gostou dessa homepage aqui. Se você quer aprender a criar uma home como essa daqui, vai agora, dá pausa no vídeo, vai aí, coloca nos comentários, Léo, me ensina a criar a home do seu site. Eu gravo um vídeo para você com o maior prazer. Então vamos lá. Eu vou abrir uma página nova aqui. Vamos ver aqui, novo página. Vamos criar uma página em branco. Lembrando que para esse tutorial você vai precisar do Elementor Pro. O Elementor Pro, como eu já disse em vários vídeos aqui do canal, você consegue comprar muito barato aqui na Full Stack Agency, que é uma empresa brasileira, é uma agência e ela trabalha com licenças aqui do Elementor Pro. Você repare aqui que com apenas R$39,90 por ano, você tem direito a uma licença do Elementor Pro para poder usar no seu site. E se você tiver mais de um site, você pode adquirir outras licenças também. O link para você comprar o Elementor Pro com desconto aí, com a parceria que a gente tem com eles, é esse daqui. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui. Dito isso, eu estou agora abrindo aqui o meu Elementor. Então olha só, está aqui a página totalmente em branco para eu te ensinar como é que se faz. Eu vou clicar aqui no botão mais, vou adicionar uma seção. Aqui nessa seção, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Elementor, clico aqui nesses pontinhos aqui, tipo número de telefone, né? E agora aqui eu fecho o básico, vou no Pro e acho aqui formulário, é esse daqui. Formulário, eu clico e arrasto ele para lá. Beleza? Ele já vai criar assim esse formulário aqui. Para mim, deixa eu dar uma afastada dessa seção aqui meio que do topo, né? Porque ela está bem perto aí. Aí ficou melhor para a gente visualizar. Vamos editar o formulário. E agora eu quero criar um formulário multi-etapa. Então primeiramente, desativa esses rótulos aqui, são muito feios, cara. Isso aqui é muito feio. Então eu vou vir aqui em rótulo e vou deixar desativado. Agora eu tenho nome, e-mail, mensagem. No próximo eu quero adicionar dúvida, sugestão ou parceria. E na terceira eu quero colocar digite a sua mensagem. Então como é que eu faço isso? Vem aqui, nome. Está vendo que ele já adiciona para a gente previamente o nome. Então está tudo aqui certinho. Não preciso mexer. E-mail também está tudo certinho. Mensagem. Ok. Se você quiser deixar todos os campos obrigatórios, é só você vir aqui dentro de cada caixinha dessa e marcar obrigatório. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos supor que eu queira partir para a segunda etapa do meu formulário. Eu venho aqui, adiciono um item. E aqui onde está o tipo texto, eu seleciono aqui, etapa. Está vendo? No rótulo eu vou colocar assim, parte 2. Aqui em cima, você repare que apareceu item número 1. Seria a etapa número 1. Então eu vou colocar aqui no rótulo dela, parte 1. Só para eu poder não me perder. Não se preocupe, tá? Não se preocupe que esse troço aqui, parte 1, depois eu vou tirar isso, não vai ficar aparecendo parte 1, parte 2 no meu formulário, obviamente. Então dentro da parte 1 eu tenho nome, e-mail e mensagem. E agora dentro da parte 2 eu continuo adicionando itens abaixo da parte 2. Então nesse caso eu vou adicionar um item no rótulo dele. Eu vou dizer assim, seleção, selecionar, tipo, eu vou colocar aqui, deixa eu achar, selecionar. Repare que ele abriu para mim uma caixinha de opções. Eu vou digitar uma opção por linha. Então vamos lá. Dúvidas, parcerias, sugestões. Beleza, você não está vendo, mas ele está aqui, ok? Não se preocupe com isso, não. Fechei aqui a seleção. E agora eu quero adicionar mais uma etapa. Então eu vou adicionar mais um item. Eu vou colocar no tipo, aqui ó, etapa. Rótulo eu vou colocar parte 3. Beleza. E abaixo da parte 3 eu vou adicionar o campo de mensagens, que é o tipo área de texto. Então está aqui, área de texto, já está lá abaixo da parte 3. E aqui no rótulo eu vou colocar mensagem. Agora o que eu preciso configurar aqui? Bom, no nome, o nomezinho que aparece aqui dentro do campinho do formulário é nome e está aqui, ó. Espaço reservado. Beleza. No e-mail também está lá, ó. E-mail. Então espaço reservado. Eu poderia colocar, digite seu e-mail aqui. Olha lá como é que fica. Está vendo? Mas eu posso deixar do jeito que estava aí, por padrão mesmo. Então e-mail. Beleza. Show de boa aula. Mensagem aqui. Eu não quero uma mensagem aqui. Eu quero nome, e-mail e eu quero telefone. Então quase que eu fiz aqui me esquecendo. Eu clico sobre a mensagem. Vamos editar isso aqui. Onde está a área de texto no tipo, eu coloco número. Vamos achar número, número, número. Achei. E aqui onde está escrito no rótulo mensagem, eu coloco o telefone. Ou melhor, o WhatsApp. E aqui no espaço reservado, o WhatsApp. Olha lá, já mudou. Beleza, tranquilo. Show de bola. Bem legal. Bom, o que é que eu vou fazer aqui agora? Agora eu preciso começar a configurar as outras partes. A seleção já não tem mais nada para configurar. E mensagem, eu vou escrever aqui assim, no espaço reservado. Mensagem. Pronto. Legal, Léo. Agora que o meu formulário está pronto, vamos começar a mexer nele. Vamos começar a deixar ele bonitinho. Mas antes da gente ir para a aba de estilo, vamos configurar botões. Então o botão está aqui. Pequeno, médio, grande. Fica a seu critério. Alinhamento do botão justificado. A direita, a esquerda. Eu vou deixar ele justificado mesmo. Aqui nos Step Buttons, o que são os Step Buttons? Step Buttons são os nomes que aparecem aqui do botão Próximo e do botão Voltar. Então você tem aqui Próximo, Anterior e Enviar. Eu poderia colocar assim, Continuar, Voltar e Enviar. Está vendo? Então você vai ver o que isso aqui significa na prática. Beleza? Então deixa esse aqui assim. Deixa tamanho grande. Não vou mexer ainda em customização. Vamos para baixo. Ações após o envio. Então eu quero enviar um e-mail. Ou seja, eu quero receber um e-mail depois que a pessoa preencheu o formulário. Então eu venho aqui em e-mail. E está lá. Para... Então aqui você coloca o seu e-mail. Para onde que essa mensagem vai ser enviada? Você tem que colocar o e-mail onde você quer receber o seu e-mail aqui do seu contato. Então eu coloquei meu e-mail aqui. Oi. Aqui no assunto eu vou colocar assim, nova mensagem do site. Aqui em mensagens eu não mexo nada. E aqui embaixo, olha só. E-mail do remetente. Quem é o remetente que está enviando esse e-mail? Bom, você pode colocar um e-mail aí que faça você reconhecer que essa mensagem veio do seu blog, do seu site. Então eu vou colocar site arroba leonardamoi.com Site arroba leonardamoi.com Nome do remetente. Aqui eu vou apagar a leonardamoi e vou colocar contato do site. Eu ainda não sei o nome da pessoa, mas eu sei que quem está me enviando essa mensagem é um contato do site. Então eu vou deixar assim para eu poder reconhecer quando chegar o e-mail para mim. Responder para... Eu clico aqui. Campo de e-mail. Porque quando eu clicar para responder o e-mail, eu quero enviar o e-mail para a pessoa que preencheu o e-mail dela aqui. Então se o zezinho arroba gmail.com mandou uma mensagem para mim aqui no formulário, eu quero, quando eu clicar lá no botão para responder, eu quero responder para o zezinho. Então eu deixo marcado aqui campo de e-mail. Tranquilo? Vamos adiante, vamos adiante. Aqui no Step Settings. Agora que vem, eu vou ocultar, eu vou deixar somente o que aqui? Somente número. Pronto. Assim está legal, né? Um, dois e três. Agora mais ações. Deixa eu ver. Não preciso mais configurar nada aqui. Agora eu posso mexer no estilo do meu formulário. Mas se eu quisesse colocar ele para funcionar, nesse momento ele já estaria funcionando. Então vamos para o estilo aqui. Estilo. Agora temos aqui algumas configurações. Formulário, campo, botões, mensagens. Agora eu vou mexer na parte visual, na parte estética, para deixar esse formulário aqui bonitão. Então vou aqui no formulário. Aqui eu vou mexer nas cores. Então o que eu tenho aqui, rótulo, campo HTML, espaçamento de coluna. Não vou mexer em nada disso. Deixa eu fechadinho. Campo. O que são campos? São essas coisas em branco aqui. Está vendo? Então aqui, por exemplo, eu posso mexer na cor do texto que fica dentro do campo. Coloquei vermelho. Está vendo? Posso colocar também aqui, mexer na tipografia. Colocar uma outra fonte qualquer. Posso configurar o Elementor. Ele me deixa configurar tudo aqui. Então vamos colocar, por exemplo. Está vendo? Ixi, ficou feio demais, cara. Mas está lá. Esse ficou bonitinho. Gostei. Posso mexer também. Posso mexer, inclusive, no tamanho. Olha só. Que doideira. Beleza. Vamos deixar no tamanho tradicional aqui, padrão. Não vou mexer nisso. E cor de fundo. O cor de fundo está branco. Posso colocar o cor de fundo do campo de vermelho. Qualquer outra cor que eu queira, tá? Vamos supor que eu quisesse deixar um azulzinho bem clarinho assim. Ih, que troço cafona. Vou deixar transparente mesmo, tá? Ou melhor, vamos botar branco. Aqui, cor da borda. Se eu quiser colocar uma borda, olha só. Fica feio demais. Mas se você tiver um bom gosto aí, você consegue fazer isso aqui ficar melhor do que o meu, tá? Com certeza aqui. Vamos deixar a borda roxa. Ah, para lá. Até que ficou bonitinho aqui, hein? Gostei. Largura da borda, vamos deixar em três para dar uma engrossada. Ó, vamos ver. Olha lá, maneiro, hein? Pô, tá feio demais, mas tá legal também. E agora, vamos arredondar os campos. Repara na quina dele aqui, tá vendo? Na quina, eu vou colocar aqui um valor de 30. E ele fica arredondinho, ó. Já fica muito bonitinho, né? Olha só que legal. Se eu deixar 15, olha só. Vamos botar aqui, sei lá, um 7, que é o número da perfeição. Número de Deus. 7. Deus fez o mundo em 7 diz. Olha só, tá aqui, ó. Então, você consegue customizar o arredondamento disso daqui. Tranquilo? Agora, a gente consegue customizar também os botões. Vamos clicar aqui. Eu consigo configurar a cor do botão próximo e enviar e a cor do botão anterior. Então, lembra que eu configurei os textos dos botões aqui no conteúdo? Agora, eu vou configurar as cores. Então, eu quero que o meu botão do botão próximo e do botão enviar tenha uma cor de fundo, sei lá, vermelho. Tá? Vamos deixar um vermelho aqui. E eu quero que o texto seja um amarelo. Pô, me deu uma lembrança aqui agora do cheddar do McDonald's. Vou pegar o meu carro e vou lá. Olha aí, ó. Beleza? Então, ficou o fundo vermelho com a letra amarela. Legal. Eu posso configurar o que acontece quando eu passo o meu mouse por cima. Então, é só eu vir aqui no hover e aqui na cor de fundo eu posso colocar uma outra cor completamente diferente. Por exemplo, um azul. Quando eu passar o meu mouse por cima, olha lá. Vai do vermelho para o azul. E eu também posso mudar a cor da letra. Olha aqui, ó. Repara que a palavra tá branca. Vai de amarela para branca. Isso aqui se configura aqui também, ó. Poderia colocar um verde. Nada a ver. Olha só. Tá vendo? Então, o hover é quando você passa o mouse em cima. E o normal é quando tá sem passar o mouse em cima, óbvio, né? E o botão anterior? Bom, o botão anterior eu quero colocar uma cor cinzinha. Eu não quero que a pessoa volte no meu formulário. Eu quero que a pessoa avance. Então, eu clico aqui em cima e vou aqui no cinza, assim, ó. Beleza? Vamos deixar a cor... Vamos deixar um pouco mais escuro esse cinza. E vamos deixar a cor do texto branca. E no hover eu vou deixar exatamente a mesma coisa. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos copiar e colar. E pronto. Certinho. Tá? Só fiz... Só fiz bagunça aqui no botão próximo e no botão de enviar. O resto eu deixei aqui um cinza com branco padrão. Tranquilo? Posso mexer também no arredondamento do botão? Posso. Se eu deixar ele aqui em 100, por exemplo, arredonda completamente o botão. Cor do texto do botão. Gente, já viu preenchimento de texto? Isso daqui, o que significa isso, Léo? É essa gordura de botão aqui. Eu gosto de deixar ele sempre assim no modelo padrão, tá? Exceto se eu quiser fazer uma coisa bem diferente aí e tal. Mas eu gostei dele assim. Se eu quisesse deixar o botão ornando com os contornos dos campos, eu poderia vir aqui no arredondamento e colocar 7. E aí ficaria igualzinho, tá bom? E, bom, legal. Agora eu vou configurar o campo de mensagens. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tipografia de mensagens. Ih, não vou mexer em nada disso. Isso aqui não é necessário você mexer. Vai por mim. Só se você quiser inventar muita firula mesmo. E, por fim, vamos entrar aqui nas etapas. Na tipografia eu consigo aumentar o tamanho daqueles números ali. Olha só que loucura. Então, eu vou deixar ele do tamanho padrão. O que mais eu vou mexer aqui? Eu quero mexer. Vamos ver, vamos ver. Na cor das bolinhas. Então, a bolinha, repare que a bolinha que está selecionada, nesse momento, ela está com fundo branco e está com número verde. Então, o ativo, está vendo aqui? Ativo, está com fundo branco e a cor está verde. Por que o verde aparece mesmo sem não ter nenhuma cor selecionada aqui? Porque o verde é o padrão da minha cor do Elementor. Então, o Elementor sempre vai tentar utilizar as cores padrão quando nenhuma cor estiver selecionada. Nesse caso, eu vou mudar ele para um azul também. Vamos colocar um azul aqui. Está vendo? Agora, o meu número ficou azul. Poderia deixar isso daqui branco. Olha que legal. Deixa tudo branco. E, aqui, na cor secundária, eu coloco um azulão. Olha lá que legal que ficou. Ficou bem forte, bem marcante aquilo ali. Vamos ver o que isso aqui faz. Isso aqui só estraga o seu design. Está vendo? Isso aqui é a grossura da linha ali do divisor. E, aqui, eu diminuo ou aumento as linhas que vão de uma etapa para outra. Então, eu vou zerar isso aqui. Eu quero que a linha se conecte totalmente. E, agora, deixa eu ver aqui. Quando está ativo, está assim. Quando não está ativo, ele fica assim. Beleza? Quando está completo, ou seja, quando eu já passo por essa etapa. Então, eu já preenchi a etapa 1, fui para a 2. A 2 vai ficar ativa. A 1 vai ficar completa. E, a 3 vai ficar como inativa. Então, a completa, eu vou deixar como verdinha. Então, o fundo aqui, ó. Cor primária, eu vou deixar branco. Ou melhor, vou deixar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que eu posso deixar uma cor. Eu vou deixar um verde, cara. Vou deixar um verde. Deixa eu eliminar isso. É, vou deixar isso aqui branco. E vou deixar um fundo verde. Dizendo que está completo, hein? Beleza? E, o inativo, eu vou deixar do padrão. do jeito que está mesmo, porque está inativo e ponto final, tá? Eu preciso, agora, aumentar o tamanho dessas bolinhas aqui. Então, como que eu altero o tamanho dessas bolinhas para deixar mais harmônico? Eu venho aqui no padding, tá vendo aqui? E aumento. Vamos colocar aqui um 65. Ficou muito bom. Agora que meu formulário está totalmente zoado, tá feio. O seu vai estar lindo, eu tenho certeza disso. Quero ver o seu depois, hein? Vem aqui, vou publicar essa página. E vamos ver como é que ficou. Vamos dar uma olhada aqui na nossa página de formulário teste. E está aí, ó. Primeira etapa, está ativa, inativa e inativa. Vamos botar qualquer coisa aqui. Vou preencher aqui, ó. Zezinho. E-mail. Vou colocar aí. E-mail do Zezinho. Arroba da roça. Ponto, sei lá. XYZ. O WhatsApp, eu vou colocar o número do Zezinho aqui, ó. 11, 11, 11, 11, 11, 5, 5, 5, 5. Vou continuar. E agora, olha só o que aconteceu. Aconteceu um erro, porque isso daqui era para ficar com fundo verde e ele ficou com fundo branco. Não tem problema. Como é que eu conserto? Eu venho aqui no formulário, edito ele, vou aqui no estilo, vou em etapas, clico em completo e troco. O verde vai para cima e o branco vai para baixo. Quer ver só? O branco vai para baixo. Pronto. Dou o update. E pronto. Está consertado. Agora, o campo que está preenchido fica verde, o ativo fica azul e o inativo fica cinza. Então, agora, o que você quer falar? Você quer mandar uma dúvida? Quer sugerir uma parceria? Quer sugerir algo novo no canal? Eu vou colocar dúvida e vou continuar. Pronto. Completo, completo e ativo. Agora, eu vou escrever uma mensagem aqui. Beleza. E agora, eu vou clicar no botão de enviar. A mensagem foi enviada e a gente fez o nosso formulário com sucesso. Vamos ver como é que esse e-mail chegou para a gente. Vamos dar uma olhada? Então, olha só como é que a mensagem chegou para mim. Parte 1. Nome do Zezinho, e-mail do Zezinho, WhatsApp do Zezinho. Parte 2. Seleção. O que o Zezinho quer saber? O Zezinho quer tirar dúvida. Parte 3. Qual é a mensagem que o Zezinho quis mandar para mim? E está aqui tudo bonitinho. Chegou direto para mim. Repara o seguinte. Quando eu clico em responder, olha o e-mail para onde eu vou responder. Justamente o e-mail do Zezinho, que ele colocou no campo do formulário lá. É isso daí. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, desse tutorial. Se você conhecia já o formulário multi-etapas do Elementor. Se você já conhecia a Fullstack. Você não sabia que dava para comprar o Elementor tão barato assim. Cara, a licença do Elementor está absurdamente cara. Principalmente porque o dólar está lá nas alturas. E você tem aí a possibilidade de comprar uma licença original com a Fullstack lá pelo site, conforme eu passei o link. E poder usufruir disso tudo. E deixa para mim nos comentários então o que você achou. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho